Eu pensei muito deixar esse papo pra lá, sabe? Porque eu não acho que seja um papo positivo. Mas quando a gente fala de Atlético, eu acho que a gente tem que entrar de cabeça nas coisas que são boas e nas coisas que são ruins. E eu acho que esse comentário, e eu não tô aqui pra avaliar trabalho de ninguém, ele foi um comentário negativo, ele foi um comentário negativo. Porque a intenção era ser um comentário negativo, e ele foi um comentário negativo por tudo que ele simboliza. Pra quem não sabe, o ex-comentarista da ESPN hoje na Jovem Pan, Mauro César Pereira, ao comentar a vitória do Atlético sobre o Palmeiras, ele definiu o Luiz Felipe Scolari como um treinador ultrapassado, o jogo do Atlético como um jogo que não se vê nos principais campeonatos europeus e que o futebol brasileiro vive um declínio. Mauro César tenta até contornar dizendo que o Atlético vai muito bem na partida, consegue a vitória, e era isso mesmo que deveria fazer. Mas ele não deixa de trazer um termo pejorativo ao nosso treinador, ao nosso grande protagonista da temporada, que é o Luiz Felipe Scolari. E cara, assim, eu acho que o Mauro César, eu não queria falar do trabalho de ninguém, mas eu vou acabar falando, né? Eu acho que o Mauro César, e eu nem quero falar da trajetória dele, mas ele erra muito ao usar o termo ultrapassado. Porque se a gente parar pra pensar, o futebol, ele tem várias revoluções ao longo do tempo. Mas dentro dessas revoluções, não existem mudanças tão bruscas. Você tem mudanças em relação à tecnologia, sabe? Mudanças em relação à maneira como os jogadores correm, à distância que os jogadores correm. E existem mudanças táticas ali, de um esquema que está mais em evidência em um momento, outro esquema que está menos em evidência em outro momento. O futebol brasileiro, ele tem muitas alterações, né? Já teve o 4-2-2-2 da moda, depois os três zagueiros, depois o 4-1-4-1, quando o Tite, ele consegue ser campeão com o Corinthians ali, sabe? Então, o futebol, ele vai girando. Mas o futebol da década de 90 e o futebol atual, tirando essas questões físicas, ele é um jogo parecido. Ele é um jogo parecido. Porque, assim, não tem muito mais o que inventar no jogo. Você pode reciclar algumas ideias, você pode tentar alternar algum detalhe ali. Mas o jogo, ele é muito parecido. Nas questões técnicas, nas questões até mesmo táticas. Então, assim, usar o termo ultrapassado é acreditar que o futebol, ele nasceu a partir, sei lá, da revolução do Guardiola. Não nasceu. O próprio Guardiola, ele fala, que se inspirou no Brasil do Tele Santana pra construir o modelo que ele acha o mais adequado hoje em dia. Então, assim, acho que o Mauro, ele é muito infeliz a usar o termo antiquado. E ele também mostra que não está acompanhando o Atlético, né? Isso que é o mais legal. Porque o Filipão, ele vem de 13 jogos de vencibilidade. Se Deus quiser, eu os conquista o 14º. E, cara, o Filipão, ele mostrou as mais diversas facetas. O Filipão, ele conseguiu mostrar um repertório muito, 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 muito bom nesse tempo que ele está no Atlético. É até surpreendente. Quando o Filipão acertou pra ser head coach treinador, eu juro que eu estava no receio exatamente disso que o Mauro César falou. Sabe? De ser um treinador com ideias tão simples que não seria capaz do Atlético tirar algo a mais. A questão é, primeiro de tudo, que o trabalho do treinador não é só dentro de campo. É agir na cabecinha dos caras. E eu acho que esse é o grande mérito do trabalho do Filipão. A gestão de grupo, a capacidade de convencimento, a capacidade de mobilização, o próprio Luiz Felipe Scolari, ele valoriza isso como o principal mérito do seu trabalho. E eu estou de acordo. O Atlético era um time frágil mentalmente. O Atlético era um time que sentia muita falta das suas referências da temporada passada. Hoje a gente vai no Allianz Parque com um time extremamente jovem e ganhando o Palmeiras, botando os caras ali num embate mental muito forte. Quantas vezes a gente não viu a discussão em relação ao Palmeiras ser nossa, mas o Palmeiras é muito forte mentalmente. Só que o Atlético vive um momento tão legal que não adiantava ser só forte mentalmente. Precisava penetrar na defesa do Atlético, que é muito, 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 muito bem montado. E é um processo. Sabe por que o Mauro César não sabe disso? Porque ele não acompanha o Atlético. Porque a imprensa do eixo, eu já estive lá. Já estive no Esporte Interativo, já estive no Jornal Lance, já estive na Bandeirantes. Eu sei que eles não acompanham. Então, assim, acompanhar esse processo de melhora, que a gente diariamente está aqui conversando, entendendo, quando o jogador dá uma resposta diferente, quando o time mostra mais maturidade, e o Atlético vive um processo de conquistar maturidade, esse cara não vai saber. Esse cara vai olhar o jogo contra o Palmeiras, mas ele não sabe o que foi o Atlético The Strongest. Esse cara vai olhar o jogo contra, sei lá, contra o Corinthians, mas ele não sabe o que foi Atlético e Atlético Mineiro. Sabe? Então, assim, só falando da questão mental, por enquanto. Só falando do amadurecimento da equipe e da questão mental. Se a gente for entrar em quesitos táticos, Mauro César, aí fica pior pra você ainda, velho. E aí fica pior pra você ainda. Porque, defensivamente, como eu falei, é um time muito certinho. E o jogo sem a bola também é jogo de futebol. Não dá pra viver nessa ditadura da bola. Óbvio, ter a bola é mais agradável, ter a bola é mais interessante. Eu também acho. Mas quando você tem um time que sabe jogar sem a bola, eu sinto ele mais bem preparado. Aí entra aquela frase, bons ataques ganham jogos, e boas defesas ganham o campeonato. E hoje o Atlético, mesmo com alguns defeitos gritantes na defesa, ele consegue se defender, proteger bem o meio, criar linhas compactas, sabe? Encaixes individuais que dificultam muito ações individuais. Um Dudu não conseguiu jogar. Por quê? Porque o Orejoela tava colado nele. Ah, o Piqueirejo não conseguiu aparecer como peça surpresa. Por quê? Porque o Romulo tava colado nele. Então, assim, isso mostra que o Filipão não é esse cara desatualizado. Porque criar um cenário, no seu último terço, onde o Palmeiras, do moderno Abel Ferreira, ele não consegue superar, e eu tô falando só o jogo contra o Palmeiras, porque ele usa o jogo contra o Palmeiras como base. Eu já acho que é um mérito danado. Acho que é um mérito absurdo. Isso só falando lá de trás. Sabe? Com seus pontos voltando, com todo mundo muito comprometido. Volto àquela ideia do grande mérito do trabalho do Filipão. Transições muito rápidas. Sabe? Os grandes treinadores do mundo, inclusive Jürgen Klopp. Tô com o livro do Klopp aqui na minha mesa. Sei o que eu tô falando. Ele fala, ele bate na tecla. Futebol é um jogo de transição. O trabalho do Klopp, no Liverpool, inclusive o time que conquista a Liga dos Campeões em cima do Tottenham, passa muito pela transição. E eu não tô falando que é a mesma coisa. Assim como não vou comparar com o Real Madrid e o Guantelotti. Mas quando um time executa algo bem, que grandes times eles também executam, esse time não é ultrapassado. A troca de passes, até o Vitor Roque perder aquele gol, perder não, ser pressionado ali, não acho que foi uma perda de gol. Botaria qualquer treinador do mundo com a certeza que o time que ele tá vendo ali é um time bem treinado. Por que é? Sabe? A questão é essa. Qualquer treinador constataria o óbvio. Por que é? Mas a má vontade do Atlético, com o Atlético, é muito grande. A má vontade com o Atlético é muito grande e não faz admitir o óbvio. Pode não ter sido o jogo contra o Palmeiras que a gente conseguiu ficar em fase de ataque girando bola com os 10 jogadores no campo ofensivo. Mas por que ele não fala do jogo contra o Havaí que a gente conseguiu fazer isso? Do jogo contra o Libertar? Duas vezes? Do jogo contra o Caracas? Sabe? Do jogo contra o Santos? Do jogo contra o Corinthians? Por que ele não acompanha o Atlético, velho? Ele não sabe como o Kelvin cresceu, ele não sabe como o Christian cresceu, ele não sabe como o Pablo melhorou. Tudo na mão de quem? Luiz Felipe Escolar. Porque um grande treinador, ele melhora o coletivo, e o coletivo melhorou. O Atlético tem mais retenção de bola, o Atlético transiciona melhor, o Atlético sabe ficar em fase posicional, o Atlético encontra soluções quando encontra uma defesa fechada. Sabe? E esse coletivo, ele naturalmente melhora cada uma dessas peças que foram citadas, e eu acho que todo mundo melhorou. O clube Atlético melhorou, e eu vou entrar numa das minhas frases favoritas sobre futebol. Futebol é um estado de espírito. E o Filipe Poli conseguiu mudar o estado de espírito do Atlético. O que muitos treinadores com muito currículo talvez não conseguiriam. Eu sabe? Muitos treinadores extremamente diplomados pela UEFA, por sei lá quem, não conseguiriam. Então assim, Mauro César, você bota a régua o que você quiser. Eu não estou nem aí com isso. Mas falar que o Filipe Poli é ultrapassado é errado. Não é opinião. É errado. Porque você primeiro está limitando o jogo do Atlético a uma maneira específica quando o Atlético joga contra o grande adversário do campeonato com um time misto. Isso aí já é extremamente aproveitador da sua parte. Mas a partir do momento que você ignora tudo o que foi feito nessa sequência muito positiva e eu falo de questões táticas, eu falo de questões técnicas, eu falo de melhores individuais, eu falo de potencialização de peças jovens, eu falo da conquista da maturidade de um time muito jovem, assim, você precisa entender o âmbito social. Como você quer comparar um Brasil com uma Inglaterra, como você quer comparar uma liga como a Premier League com o Campeonato Brasileiro, uma liga muito mais pobre, uma liga que as outras ligas venham aqui exportar os nossos talentos. Então, assim, se o Atlético tivesse o Bruno Guimarães, o Renan Lodi, só a nota de corte seria justa. Mas não é. Não é. Porque você está ignorando o que está sendo feito e muitos desses jogadores do Atlético vão estar no futebol europeu em breve e você ignora o contexto. jornalista que ignora o contexto, velho. Ou ele está mal intencionado ou ele é ruim. Eu espero que você esteja mal intencionado, porque eu já te admirei muito. Mas parece que você faz muito por onde perder o respeito de todo mundo que já esteve na mesma posição que eu. Jovem jornalista te tendo como referência. Dá uma pena. Eu já te amo. Jovem jornalista Jovem jornalista Jovem jornalista Jovem jornalista